Você sabia que já foram lançadas 75 figuras de Dragon Ball Z da SH Figuarts? Essa linha que começou lá com o Piccolo em 2010, hoje mantém uma das melhores linhas de bonecos de Dragon Ball. Então o que eu vou fazer hoje é separar os melhores lançamentos dessa linha. Então fica no vídeo! Você já pensou em desenhar seus personagens de anime sem precisar pagar uma escola cara de desenho? Eu estarei deixando um método que você poderá aprender direto da sua casa. O link está na descrição. Fala galera, aqui é o Jean Carlos, seja bem-vindo ao AnimaZê. No vídeo de hoje então, eu vou estar escolhendo os melhores Dragon Ball Z SH Figuarts já lançados. Segundo a minha opinião, é claro. Eu não consegui fazer um top 10 porque eu estava lá separando as figuras, quais eu achava mais bonitas. E tinha umas que eu não conseguia tirar de jeito algum, então acabou ficando 12 figuras para serem mostradas nesse top. Então se você já gostar desse tipo de vídeo, se você já curtiu essa proposta, deixa o like. Se você está aqui no canal pela primeira vez, se inscreve, ativa o sininho. Minhas redes sociais estão aí na descrição, o curso de desenho também. E agora sim, bora para o vídeo. Para começar, vamos falar do Deus da Destruição, em 12º lugar, Bios. Figura lançada em 2016, Bios, o Deus da Destruição de Dragon Ball Super, possui um dos designs mais icônicos da série de Dragon Ball. E sem falar que ele é um personagem incrível, o que talvez não me fez retirá-lo desse vídeo de jeito algum. A figura então acaba representando esse Bios de maneira exata, com perfeição, fazendo com que ele estivesse aqui nesse vídeo. Em 11º lugar, Super Vegeta. Figura lançada também em 2016, essa versão do Vegeta representa o momento em que ele sai da Sala do Tempo. Onde ele estava fortão e pronto para arrebentar o céu. Essa figura acaba passando isso, pois se trata de um Vegeta muito imponente na coleção. O que faz eu achar a melhor versão do Vegeta já lançada. Só não coloquei ele mais à frente, pelo fato de ele ter um problema nos pés, que acaba dificultando um pouco de deixá-lo em pé. Em 10º lugar, Super Tranks. Figura que também foi lançada em 2016, representa um Tranks com um olhar totalmente badass. Tipo, o Tranks já tem o olhar de uma pessoa braba, mas nessa versão e nessa figura, o Tranks fica mais brabo ainda. O que acaba passando o poder só de ver a figura. E a SH Figuarts acaba fazendo isso com maestria. Em 9º lugar, o Fat Buu. O primeiro Majin Buu lançado pela Bandai, Fat Buu, figura lançada em 2018, possui uma fidelidade extrema com o personagem. Com uma boa quantidade de itens extras, esse Buu acaba sendo uma das melhores figuras que já foram lançadas. Sem dúvidas. Em 8º lugar, Great Saiyaman. Uma versão icônica de Gohan, sua figura em Great Saiyaman foi lançada em 2019. E é uma das peças mais completas já lançadas pela SH Figuarts, com direito a 3 tipos diferentes de cabeça para o Gohan. Ele tem a forma base, uma com o capacete, uma com a bandana, na verdade são 4 e uma com o Super Saiyajin. Então, só por ter essa quantidade de cabeça, ele já tem que estar aqui nessa lista de melhores. Em 7º lugar, Goku Black. O grande vilão de Dragon Ball Super ganhou sua versão SH Figuarts em 2018, com uma das melhores faces de uma figura de um Goku já lançada. Com dois tipos de cabeça para o Black e uma boa quantidade de extras. Por mais que tenha faltado alguns ainda. Essa figura mantém uma qualidade e fidelidade ao personagem digna de estar entre os melhores. Em 6º lugar, Piccolo Daimao. O maior vilão de Dragon Ball clássico, Piccolo Daimao, teve sua figura lançada recentemente. Mais precisamente, outubro de 2019. Ela representa com extrema fidelidade também, essa versão do Piccolo. Com um balançamento de cores perfeito, um erro que, na minha opinião, acontecia em outras versões do Piccolo. Ou ele era muito verde, ou ele era meio verde-marrom. Mas não só por isso. Esse Piccolo é uma figura completa, sem mais nem menos. Tudo que vem com ele, é o que de fato deveria ver. E isso o deixa nessa posição incrível de lançamentos da linha. Nos aproximando do nosso pódio, agora o Top 5. Para iniciar, temos o Broly Full Power. A versão mais poderosa do Broly teve seu lançamento em abril de 2019. Com a febre do filme de Dragon Ball Super. Broly acabou sendo uma das figuras mais incríveis lançadas pela Bandai. Rapidamente. Diga-se de passagem. Fazendo com que ele possua uma anatomia quase perfeita do personagem. Diferente do primeiro Broly, que tinha os ombros maiores que a cabeça. Mas enfim, por ser uma figura tão imponente, ele deveria estar pelo menos no Top 5 dos melhores já lançados. Em quarto lugar, Super Buu. Uma das formas que eu mais gosto do Majin Buu, Super Buu ganhou sua figura em 2019. Com extrema fidelidade ao personagem e uma excelente quantidade de itens extras. Super Buu se tornou uma das figuras mais queridas pelos colecionadores da linha. E isso de fato é verdade, sem ressalva nenhuma. Agora, entrando no nosso pódio. Em terceiro lugar, uma figura que está no pódio de muitos desde 2015. Goku Awakening. A melhor versão do Goku já lançada pela SH Figuarts. Até a data desse vídeo, é claro. Teve seu lançamento em 2015. E olha que loucura. Desde 2015, essa figura se mantém à frente de muitas outras figuras que já foram lançadas desde aquela época. E isso acontece pelo fato dessa figura representar um dos momentos mais épicos de Goku em Dragon Ball Z. O momento que ele tinha acabado de se tornar um Super Saiyajin. Esse Goku foi feito com extrema fidelidade ao anime. Fazendo com que ele estivesse no topo dos melhores SH Figuarts de muitos colecionadores. A roupa rasgada, a face totalmente trabalhada, a escultura desse personagem. Tudo caminha para ser uma das melhores figuras lançadas da linha. Em segundo lugar. Uma figura que muitas pessoas não tem ainda. Porque ele acabou de ser lançado. Jiren. O maior antagonista do Torneio do Poder, Jiren teve seu lançamento recentemente. Ele foi lançado em janeiro desse ano, 2020. E pra mim, ele já parece uma das melhores figuras já feitas pela SH Figuarts. Sim, ele nem tem muitos reviews por aí ainda. Mas eu já seguro que ele é um dos melhores. Por ele ser uma figura extremamente imponente. Um cara fortão, gigante. Jiren ainda vem com uma excelente quantidade de itens. Fazendo com que ele, na minha opinião, guarde o segundo lugar dessa coleção maravilhosa. Ele vem com um polinho brilhando, com um punho de fogo. É uma figura gigante que me forma lá ainda. Nossa! Sem falar que o Jiren é um personagem incrível. Então, é ideal, é plausível ele estar aqui em segundo lugar desse bode. Agora, primeiríssimo lugar. Talvez muitos discordem. Mas eu, eu, eu coloco essa figura em primeiro lugar. Pelo fato de ela ser muito bonita. Pra ela ser bonita, você não pode discordar de jeito ou como. Então, vamos lá. Primeiro lugar. A melhor figura da SH Figuarts. Mas, na minha humilde opinião, é claro. Broly Armored teve sua versão lançada em setembro de 2019. Onde que, pra mim, representa com extrema fidelidade um personagem de Dragon Ball. Com três cabeças diferentes. Com uma escultura incrível do personagem. E uma pintura sensacional. Diga-se de passagem. Esse Broly me conquistou e fez com que eu colocasse ele no lugar mais alto desse pódio. Infelizmente, eu não tenho essa figura. Mas, só de olhar ela em reviews, eu já considero a melhor. Broly Ikari. Broly Base. Broly Super Saiyajin. Todas essas versões do Broly estão aqui nessa figura. Isso faz ela ser completa e ser uma das melhores. Bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. E eu quero saber agora quais são os melhores SH Figuarts já lançados. Na sua opinião. Eu pretendo trazer um vídeo mostrando os melhores SH Figuarts dos inscritos. Então, deixa aí nos comentários quais são os melhores na sua opinião. Vou ficando, então, por aqui. Deixa o like no vídeo se você curtiu. Até a próxima, galera. E fui! Tchau, tchau, tchau.